Música Estamos aqui no 27º concurso de bandas e fanfarras de Caieiras Com a nossa querida Baliza Kelly Quantos anos você tem Kelly? 18 E qual o nome da sua banda? João de Deus E ela é da onde? De Grajaú E quanto tempo faz que você é Baliza? Já faz 5 anos já 5 anos E quanto tempo em média de treino você tem? Todo dia na semana, de domingo a domingo, mais ou menos umas 6 horas por dia Gente, ela vive na banda, tá? Você faz algum outro tipo de dança? Sim, faço GR, GA, Jazz contemporâneo, tudo, a vida a gente faz Baliza completa, galera, olha E você tem alguém que te ajuda a fazer as coreografias? Sim, meu coreógrafo que tá aqui atrás, Delano, Delano Roosevelt Arrasou, gente E qual o nome da peça de confronto? Darkside Você quer agradecer alguém hoje, nesse dia especial, assim? Todo mundo Agradecer minha mãe, agradecer minha irmã que tá aqui, ó Com fome, com sono Agradecer meu coreógrafo que me aguentou a semana toda Já faz 5 anos me aguentando Agradecer a Deus por conseguir estar inteira O pessoal da banda pela oportunidade Estamos aí Agradecer pra todo mundo E qual a sensação de estar vindo pra Caieiras? Nossa, ótimo Fruzinho na barriga, maravilhoso Sabe, com saudade de sentir que eu tava um tempo afastada Muito boa sensação, sabe A sensação de quero mais, agora vai Porque tudo agora vai dar certo E por que você se afastou e tá voltando assim? Porque eu tive uns probleminhas de saúde Coluna, sei, tive que me afastar um pouquinho Aí agora voltei, voltei com tudo Típico de quem dança, senti muitas dores Tem que ficar um tempo afastada Mas é isso, muito obrigada Obrigada Boa sorte Obrigada João de Deus, Cardoso de Melo Com a primeira peça Dark Side of the Moon O que você tem que ficar? O que é isso? Aplausos 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 Amém. 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 Amém.